Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nor Included na nossa base dos apertados, porém produtivos E eu construí mais um pouquinho de hangarbre aqui, fiz alguns ajustezinhos aqui na base, mas coisa pouca, o que é importante ainda está sendo feito, que é continuar empurrando esse material para cá Eu já comecei a desconstruir algumas portas, sobrou aqui só os minérios, a maior parte das coisas já desceu É que aqui eu construí as portas de uma vez e aí eles construíram errado e acabou ficando material aqui no chão Então falta uma porta aqui ainda, vamos acelerar o jogo Eu estava pensando, vou começar a cuidar da parte da diversão Agora que eu tenho esse reservatório aqui, só que eu preciso fazer uma mudança aqui Primeira coisa aqui, é colocar uma ponte de líquido aqui, porque eu sempre faço isso com a turbina Sempre faço, sempre, sempre, sempre eu passo o tubo da turbina direto E é assim que é para ser feito Aí beleza, com isso vai tirar a água Essa água aqui eu vou parar de puxar ela daqui, porque essa água aqui está levando para lá para onde eu estou produzindo o petróleo Então aqui eu vou aproveitar que eu tenho aço agora bastante e fazer dois reservatórios aqui de aço Um aqui, um aqui Ele vai ser plugado aqui e este aqui vai ser plugado aqui E isso aqui pode sair já Aí tudo vai virando vapor, agora vai vir só das turbinas Então agora está produzindo aqui, está produzindo aqui, beleza Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a brincar aqui um pouquinho com essa energia que eu tenho para a gente fazer uns testes aqui Eu vou começar fazendo... deixa eu ver Móveis O que eu posso fazer aqui? Vou fazer, é claro, a turbina de vento, né? O túnel de vento Cabe aqui? Um aqui E um aqui Vou até aproveitar ali que já dá para... Cobre? Não, de chumbo Aqui Nossa, deu certinho E o outro É aqui Então uma ponte de cabo aqui para cada um E faltou um adaptador potente aqui, né? Deixa eu até colocar a prioridade de 10 nisso aqui E aí, garoto Tem que desconstruir isso aqui Eu vou ter entrada aqui por cima Vou, né? Fechar isso aqui assim para ser uma sala de recriação Então abre aqui Eles vão desconstruir aqui Desconstrói aqui também Vamos isolar essa parte aqui Para esse vulcão parar de encher o saco E dar passagem por aqui agora Para esse vulcão parar de ficar pingando água aqui Vapor, na verdade, né? Está quente aqui E a turbina de vento Ela não aguenta muito a temperatura não Ah, é claro Que você ficou preso, né Murilo? Não tinha outra opção para você Falando isso, vamos começar a puxar mais duplicantes já Porque agora, né? Agora ficou bom o negócio O que nós temos aqui? Nós temos 3 de cozinhar 3 de ciência Mecânico Cuidador Nenhum gosto E tripofobia Não escava, mas Cozinha, né? Vamos pegar o Breno? Ah, não Espera aí É boca nervosa Não, não pode Não pode Artista de balão Não, não Nenhum desses aqui pode Disfarça Que tem que ser super produtivo Deixa eu ver Planta aqui Mais um cogumelinho aqui Está vindo o dióxido de carbono De lá da produção de plástico Ele vem a 133 graus Mas não tem problema Entra aqui na base Aqui ele Volta ao normal Temperatura Ok Mas por que está passando Essa temperatura aqui? O que está acontecendo? De onde está vindo? 30 graus Espera aí De onde está vindo Essa temperatura toda? 34 graus Caiu alguma coisa aqui? Cano de líquido 41 graus Ah, eu tirei os canos Radiadores daqui Caramba Tô maluco Pode colocar de volta aí, mano Pode ser de cobre Tem que resfriar Tem que resfriar aqui A plantinha de seda A água está passando Aqui em temperatura 11 graus Não tem nem por que Está quente ali Está maluco Ok Aqui está certo Essa turbina aqui Vai produzir E eu vou começar A consumir esse vapor aqui Tem 21 quilos Por bloco aqui Eu tenho que baixar Bastante Essa pressão aqui Para eu poder entrar Aqui de novo Não tem como eu entrar Aqui com essa pressão atual 21 quilos A mil graus O duplicante vai entrar E já vai entrar Se queimando Faltou um tubo aqui Para finalizar aqui O sistema Vamos isolar isso aqui Para parar de ficar Pegando temperatura Aqui à toa Isola aqui Escadinha aqui Beleza Aqui está tudo certo Tenho bastante aço já E aqui eu tenho que esperar Diminuir essa pressão Para diminuir essa pressão Tem que começar A produzir energia Mas eu tenho que fazer Algumas alterações aqui Eu quero que Ele pare de Mandar a energia Para lá Com 50% E volte a zero Limite baixo Seja zero Para Só quando a bateria Zerar mesmo Ele vai voltar Mas eu tenho que fazer Uma alteração no cabo Aqui, né Este cabo aqui Está errado Ele tem que vir até aqui Potente É daqui para cá Que ele é Você ainda está aí, mano Você não escava Pissalito, né Preguiçoso mesmo Tirar essa escada Aqui Estruturas E botar uma portinha Aqui Pode ser de aço E aqui vai virar Uma sala de recriação Tá? Quando os duplicantes Eles Para quem não sabe Tá? Quando os duplicantes Utilizam a sala de recriação No intervalo O bônus de moral É maior, tá? Oi, Murilo Ninguém quer te salvar, mano Sai e você não morre, não Pode ficar tranquilo Porque tem oxigênio aí Para você O que está acabando É o oxigênio do traje, tá? Esse oxigênio Está mostrando aqui O oxigênio do traje Mas depois que acaba O oxigênio do traje Ele consegue respirar O oxigênio É Disponível, né Na atmosfera E aí, como é que está Isso aqui? Construindo os cabos Condutivos Aqui já tem Energia disponível Olha lá, ele respira Tá vendo? Esse aqui é o oxigênio dele O de cima é o do traje Como é que já já Ele vai ficar morrendo de fome, né? Pronto Aí, beleza Resolvido Agora vamos acelerar Isso aqui Construção Para já liberar Essa salinha aqui De recriação Dá para fazer três? Não, não dava, né? A outra ia ficar aqui Não, não dava Ia me atrapalhar demais Tá Vamos continuar descendo O material aqui Falta aqui ainda E aqui O que eu vou aprontar Aqui agora? Esse material já descendo aqui Eu já posso passar Isso aqui Que eu quero fazer aqui Mais uma estação de energia Mas essa aqui Eu quero fazer mais parrudinha Essa aqui Essa aqui eu quero fazer Mais encorpada Se eu colocar essa turbina Vapor aqui E outra aqui Deixar dois espaços no meio Eu consigo pôr a outra Nossa, deu certinho Vou pôr a outra aqui Essa área aqui já é toda minha Tá no vácuo aqui Então tá tudo certo E aqui vai uma estaçãozinha De controle Então vamos Isolar Mano, isola logo Aqui E aqui E aqui logo Vai Mais Estação de energia Vamos fazer besteira aí Né Cancelar esse bloco Aqui também Porque senão Eu vou construir essa porta Aqui e não jogo O material pra baixo Prioridade alta Nisso aqui Que eles começam De cima pra baixo E aí passa o material Direto escavado Inclusive essa areia Quente aí Que vai cair E aí eu jogo Água aqui embaixo E tudo isso aqui Vira vapor Porque eu preciso fazer Algumas Algumas adaptações Aqui né Aqui eu lembro As temperaturas Deixa eu ver O que você dormiu aí Ó Largou o material Ali pra baixo Agora eu faço Mais uma porta Aqui pra jogar Tudo pra lá Aqui tá tudo no vácuo Tá Isso eu já posso Tirar tudo Posso desconstruir Isso aqui também Terminou lá Ué Caramba Jurava que eu tinha Colocado prioridade 9 Nisso aqui Era pra tá pronto Nada de sujar Meu traje Quanto? 125 quilos de hidrogênio Tá de boa Temperatura aqui Tá ok 10 graus Planta de seda Voltou Volta a irrigação Né Aí não tem problema Isso aqui vai subindo Aos poucos A água Eita Ainda não terminaram Isso aqui Mano Fecha aqui E eles fechando Aqui Isso aqui Fica no vácuo E eu posso Começar a trabalhar Aqui dentro Nessa altura aqui Mais ou menos Eu quero Juntar Eu quero juntar Isso aqui Então vou continuar Fazendo portas Aí beleza Com isso Eu perco o acesso Aqui em cima Aqui Mas eu posso Agora Ixi Era pra ter feito isso? Acho que não né Porque aí eu ganho Acesso aqui Sem traje Aqui em cima Agora Isolar aqui Por enquanto Ou aqui Não Ali mesmo Isolar aqui Que eu não preciso Construir parede de fundo E agora Eu fico livre Pra Acessar por aqui Certo? Nada mais Me atrapalha aqui Vamos ver se Enxerga um super produtivo Bombardeador Artista Super produtivo Um gourmet Com set de pecuária Pegar né? Tem que pegar Deixa eu ver Quem falta aqui Dos padrinhos Ainda falta O Jonas Então vai ser o Jonas Super produtivo Jonas Seja bem vindo Jonas Obrigado por Apoiar o canal Só que Esses que Entram agora Todos tem que Entrar Pra vestir Traje Beleza Todo mundo Aqui já pode Vestir Traje E agora Eu vou puxando Essas portas Pro meio Eu consigo Juntar Todo esse material Esses Abissalitos Quente aqui Vão dar um certo Probleminha É Era de se esperar Ok O que aconteceu Aqui Temos um probleminha Que é o fato De não ter passagem De lá pra cá Então vamos abrir aqui Pra eu poder ter um acesso Melhor por aqui Porque aqui Tá mais frio Com um materialzinho Quente aqui no chão Vai abrir aqui E aqui tá mais geladinho E aqui tá mais tranquilo O acesso por aqui Vai ser melhor Aí boa 23 23 graus Ok Quanto tá isso aqui Aqui eu não posso abrir Isso aqui 24 23 26 Ok Já posso abrir tudo isso aqui Oxigênio tomando conta ali Tá Ele vai esquentar Nesses cantos aqui Porque Tá quente né O material em volta Mas aos pouquinhos vai Vai voltando ao normal Tá Porque tem material muito quente Aqui ainda Tem cloro aqui Tem coisa muito quente aqui Obsidiana A 675 graus Tudo isso é um problema Pra mim atualmente Mas não vai Me zoar De fato Então tá Aqui eu vou fazer Algumas coisas A primeira É evitar de vir Pra esse lado aqui Por enquanto Deixa eu entrar Mais pressão de oxigênio Pra lá Que aí o oxigênio Vai Vai resfriando Ali dentro O cabo condutivo Aqui tava a 70 e poucos graus O que que caiu aqui Tão quente Minério de cobre É 200 e poucos graus Caramba Por que que esse minério de cobre Esquentou tanto É se machucar à toa Mas aqui que é importante Tá vendo O oxigênio vai passando Pra lá Temperatura Preciso dar uma esticada Se eu aumentar o cano Tá o cano que faz A parte do resfriamento Se eu aumentar Esse cano Que faz a parte Do resfriamento Essas bombas aqui Elas são responsáveis Por repor a água Dentro desse cano Tá Então eu posso Tranquilamente Fazer isso aqui Eu não acho Que seja uma boa ideia Os duplicantes Irem até lá Mas agora que eu já comecei No caso A água tem que entrar Aqui né Prioridade Do cano aqui Beleza Acho que eles conseguem Construir aqui 89 graus 75 Aqui tá 180 Perigoso Perigoso Mas necessário Verdinho E aí Deu certo O tubo de vento Deixa eu ver Como é que tá se comportando Essa bateria grande Aqui Porque O consumo Não vai na bateria Tá O consumo Ó Tá vendo Ele vai primeiro Pro Pro Transformador Grande Tá Ele tá fazendo Papel de gerador Eu falei Tem que trocar Esse cabo Aqui ó Porque senão vai quebrar E é daqui pra cá O cabo é potente E aí depois que Acaba a energia Nos transformadores Grandes Que começa a Consumir da bateria Então essa bateria Aqui ela só Então é besteira Usar a bateria Jumbo Aqui é melhor Usar a bateria É besteira Usar a bateria Jumbo Muita besteira Não é porque Ela fica Consumindo aí Essa carga Toda E praticamente Não tá sendo usada Não no momento Talvez mais pra frente Mas quanto mais Transformadores Eu colocar Menos bateria Eu preciso É que aqui Eu não tenho Muito espaço Olha lá Só carrega Os transformadores Aí pelo menos Eu tô usando pra isso Só agora E aí toda essa água Que sai de lá Das Das turbinas 4 kg por segundo Praticamente Desce direto E vem pra cá Pra produzir petróleo Tá Essa água aqui Esse vapor aqui Tá virando petróleo Aqui ó Esse é o caminho Que tá sendo feito Esse vapor aqui Tá virando petróleo Aqui ó E tá perfeito Por enquanto Tá perfeito Aqui eu tenho que Desconstruir esse cano Na verdade E dar prioridade Pra lá Que eu não preciso Depois ficar me matando Só dar prioridade Pra cá E aí Vem pra cá Desce aqui Passa por aqui Vai resfriando Desce aqui Volta pra cá E entra de novo Nessa prioridade De cano Aqui Que não vai permitir Que continue resfriando Aqui Tá Eu tenho bastante cogumelo Agora também A fruta Fruta de seda Não importa mais Tanto assim É isso aí Que eu não queria Escaldando Só que aqui Eles vão escaldar Porque aqui Tá quente Só que tá baixando Né Mas eu preciso Chegar logo aqui Nos cantos Preciso tomar isso aqui Pra mim de verdade Igual eu fiz aqui Mesma coisa Agora como é que já tá A temperatura aqui Tá bem controladinha Tá beleza Agora eu vou pôr Uma bateria Inteligente aqui Por que que eu não consigo pôr aqui Ah tá Posso abrir aqui Né Eu não tenho mais por que Ficar me escondendo Agora eu já posso fazer Um quartinho mais decente Pra eles Dois Quatro Seis Oito O que que tá no alerta amarelo Não tem chumbo Consegui acabar com chumbo Vai acabar quebrando esse cabo E constrói essa bateria Aqui também Prioridade Essa bateria é só um backup Né Ela não precisa Tá ligada em nada Eu na verdade Eu posso fazer Uma automação Aqui Que faça Com que Só Não Mas aí fica complicado Porque eu precisaria De mais uma bateria Pra eu poder usar A energia Da bateria Tá Depois eu penso nisso Porque senão Ela só fica carregada Né Depois eu vou fazer Um esqueminha aqui Pra usar essa energia Porque primeiro Gasta a energia Dos transformadores Essa é a ideia mesmo Eu não quero que carregue Até o final Não Como é que tá Meu desperdício Aqui Vamos dar uma olhada Relatório aqui Desperdício Do ciclo anterior Energia Desperdiçada É Ah Ainda tem relatório Da bateria Jumbo Ainda Tem que esperar Terminar esse próximo ciclo Atualmente Eu tô desperdiçando 887 joules Na bateria inteligente Ni qual É por excesso De carga Esse é um problema Né Porque quando descarrega Os transformadores Descarrega de uma vez Pra carregar a bateria Será que seria melhor Eu colocar os transformadores Não Mas aí demoraria demais Se eu colocasse eles Em paralelo Demoraria demais Que deu bom, né Como é que tá a pressão aqui 16 quilos já Tá baixando rápido Depois eu ganho acesso A essa parte aqui E eu tenho que começar A pensar nessa parte Aqui agora, né E aí Eu isolo Aqui Passo Por aqui Faço Mais uma Faço uma camada Dupla aqui É Aqui tá quente mesmo Será que a água Vai aguentar Passar aqui dentro Vai, né 10 quilos de água Nossa Tá bem quente aqui Tá Eu quero repetir O mesmo sistema Tem mais um super produtivo aí pra mim Artista Espalha brilho Não O termonulificador Tá lutando bravamente Aqui, né Contra o vapor Que vem subindo lá Ele não vai conseguir ganhar Não Já tá 101 graus Quando chega a 125 Ele Ele pede arrego Ou então Ele vai acabar Ficando inundado Aqui Eu não consigo construir Por cima desse bloco Eita Olha eu perdendo Ninguém alcança aqui Eita Marcelo Perdendo oxigênio Aqui à toa Ih, rolou um ovo de dreco plástico Ai caramba Tirei a planta É Aqui não pode ser esse bloco Aqui, né Aqui tem que ser um bloco Bloco potente Não, não é bloco potente, né É normal Não Nada a ver Pode fechar aqui Aqui é cabo condutivo Caramba, meu cobre Tá no osso Por que meu cobre tá tão no osso? Eu tenho dois vulcões Esse aqui Como é que tá? Ah, tá aqui o cobre Já tá escondido E rompo em oito ciclos 75 ciclos A próxima dormência Desse aqui Tá de boa Temperatura desse vapor Aqui também Tá bem baixa Tá 116 graus Tá Quase lá Ó Temperatura desse Daqui Dessa área aqui de dentro Aqui Ela tende a baixar Tá por causa da temperatura A temperatura de saída disso aqui Que atualmente tá saindo Soltando petróleo Mais ou menos A 95 graus Aparentemente É, isso é um problema, né Isso aqui é um problemaço Que toda vez que para pra Descarregar o A pressão A água vira vapor Dentro dele Então vou colocar pra Soltar a pressão Toda vez que chegar A 20% Vamos ver se assim A gente evita que a água Vire 94 graus Água aqui dentro 94.9 Suave Aqui não tem nada Eu coloquei dois Só pra garantir E é isso aí, mano Tá encaminhado o negócio Tá Acho que vai dar bom, hein Acho que vai dar bom Quentinho aqui, né 100 graus A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo